Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos. No vídeo anterior eu mostrei como criar uma página de captura fantástica com o plugin SqueezeWP, na sua versão gratuita. Como eu te falei anteriormente, ele tem a versão premium que libera outras funcionalidades do plugin. E vou mostrar o que esse plugin faz. Eu vou dar continuidade ao vídeo anterior e vou mostrar o que ele faz quando você adquire a versão premium. Por exemplo, dá uma olhada aqui na minha página de confirmação, você vê que já melhorou bastante. Aqui ele liberou outras funções e eu estou usando outro tipo de página, como imagem de fundo. É muito simples, é muito fácil. Vou clicar aqui em editar só para você ver como é que eu fiz. Não tem segredo nenhum, muito facinho. Então está aqui, eu só vim aqui, coloquei aqui página de confirmação 2. Eu vim aqui até aqui embaixo, coloquei uma imagem e cliquei em atualizar. E aí ele já melhorou 100%. Aquela página simples de confirmação, está uma página mais bacana, uma página mais explicativa, com uma imagem bacana no fundo. Beleza? Outra função também do plugin, outro tipo de página de Squeeze que você pode criar, são as páginas animadas. Então é muito simples, é muito fácil, basta você vir aqui, eu escolhi aqui o Squeeze Background animado. Aí eu vim aqui adicionar imagens da galeria, coloquei 4 imagens aqui que eu achei bacana. O formulário é normal, da mesma forma que você faz na versão gratuita, você faz na versão paga. Aqui é a página de confirmação, página de confirmação, está aqui. Está aqui, isso aqui é outro plugin, é o Exit Popup. Vou mostrar a página funcionando aqui, dá para você ter uma ideia. Aqui, isso. Olha que bacana, olha. Olha o efeito que dá as transições das imagens. Você pode colocar também vídeos no fundo, enfim. Você aí que determina o que você quer. E é interessante que você teste também, teste a sua página de captura, faça o teste AB. Eu vou explicar como você faz isso. Então aqui, se eu for sair aqui, a pessoa vai sair, ela mostra aqui o Exit Popup. Se ela quiser sair, ela sai. Se ela quiser permanecer, eu coloco aqui, eu vou te ajudar a ganhar dinheiro no Hotmart. Se ela quer permanecer, e aí ela vai ser redirecionada aqui, para o vídeo, mesmo que não tenha entrado na minha lista de e-mail. Então aqui, tem outra função aqui, contagem regressiva, que é o fim da promoção. E aí a pessoa pode vir adquirir ou não. É muito difícil, eu vou ser sincero com você. É muito difícil a pessoa adquirir um produto logo de cara. É muito difícil mesmo. A conversão é 0,001% de você enviar uma pessoa diretamente para um vídeo de vendas e ela converter. Então é interessante que você capture mesmo. Ou se a pessoa não quiser entrar na sua lista, você pode simplesmente dar um brinde para ela. Ela dá um brinde a mais para ela. Além do que você deu, você envia para uma página de download e dá um brinde a mais para ela. E aí, você pode focar nessa pessoa, não através do e-mail marketing, porque ela não colocou o e-mail dela, mas fazendo anúncios lá no Facebook Ads, através do e-mail marketing, como eu expliquei lá no Hotmart Expert. Beleza? Beleza. Olha que legal. Vamos aqui agora aqui no teste AB. É muito simples, vou até fechar aqui essa página de confirmação. Vou fechar essa aqui também. Olha só. Então aqui, quando você vai fazer um teste AB, simplesmente você clica em adicionar um novo teste. Você vê que eu estou fazendo aqui. Aí você coloca o nome do teste. Seleciona a página original. No caso, a minha página original é essa aqui. Como ganhar dinheiro pelo Hotmart, que é a página principal dessa squeeze. E aí você seleciona as variações. Por exemplo, aqui. Essa variação 2 aqui, que é outra página, que é outra squeeze. E essa aqui, que é outra squeeze. Seleciona a página de conversão, que no caso é a confirmação. Quando a pessoa, se ela consegue colocar o e-mail e chegar na página de confirmação, então é uma conversão. Clique em salvar. Tá? Eu não vou clicar em salvar, porque eu já fiz. Eu só vou mostrar para você como é que funciona. Beleza? Beleza. Então, quando a pessoa adentra no e-mail principal, na... No caso, na squeeze principal, vamos dar um enter aqui. Ficar em sair. Ele vai mandar, ó. Essa aí é a principal. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui como anônimo, para ver se ele vai dar a segunda opção. Ó. Você vê que é o mesmo domínio. E... Ele deu a mesma opção. Não tem problema. Vamos tentar novamente. Vamos tentar aqui. Deixa eu só tentar aqui. Isso aí é aleatório. Isso aí da página. Isso aí é aleatório. Então, ele vai testando. Vai testando. Vai mostrando a segunda opção para a pessoa. Deixa eu sair. Tentar navegar anonimamente. Talvez ele mostre agora. Não mostrar que está ativado aqui. Peraí. Deixa eu... Porque, às vezes, eu... Eu mexer aqui. E deixei... Ah, está desativado aqui. Está desativado. Não quer acontecer. Acabei fazendo besteira. Agora, vou deixar ele ativado. Eu deixei ele desativado para justamente poder fazer as configurações de te mostrar o vídeo. Agora, agora sim. Vamos dar um enter. Mesmo domínio. E ele mostra a segunda opção. Desquise. Ou terceira que você criar. São as variações. Beleza? Beleza. E aí, né? Com o exit para o papo. Se a pessoa quiser sair. Ela vai sair. Como eu falei anteriormente. De remanescer, ela vai para um vídeo. Ou para um... Para uma página que você determinar. Oferecendo um brinde. Enfim. Então, vamos aqui nas estatísticas. Você pode olhar as estatísticas aqui de conversão. Né? É como eu ativei isso aqui quase agora. Recentemente. Não marca muito aqui. Tem vários acessos. Pouca conversão. Porque começou a mostrar. Quase agora que eu comecei a fazer o teste. Né? Mas você vê que aqui. Eu já tenho acessos. Conversão. Isso aqui é a página 2. Olha só. 31, 26. Enfim. Então, você acaba. Se por acaso a página 2. Ou a página 3. A squeeze 2 ou 3. Tiver um... Um melhor conversão. O que é que você faz? Você deixa ela como principal. Beleza? Deixa ela como principal. E... Cria outras squeeze. Outro... Outro... Outro tipo de squeeze. E coloca ela para testar justamente com essa principal que ganhou da rota principal. Deu para entender? E aí você vai sempre conseguindo estreitar a melhor conversão. Então, é por aí que você deve trabalhar com esse plugin. Tá ok? Lembrando que esse plugin, ele tem uma versão gratuita. E tem a versão. Aqui mostrou a opção 2. Vamos lá. Agora ele está mostrando sempre a opção 2. E aí depois ele mostra a opção 1. Opção 3. Enfim. O importante... É você fazer os seus testes aí. Né? E... Ah... Usar... Aqui tem... Está te dando um melhor resultado. Está conversando melhor. Beleza? É interessante também você colocar fundo com vídeos. Ah... Sei lá. Aí você vai ter fazendo os seus testes para poder sempre ter uma melhor conversão com a sua squeeze. É importante, tá? É muito importante você colocar o plugin que eu te falei. Que é esse plugin. Ah... O exit. Tá? Porque geralmente a pessoa quer sair. Então, é mais uma opção para você poder ter... Ah... Olá. Uma possível conversão. Ou pelo menos para poder assistir e conhecer o que você está querendo oferecer. Se é um ebook, se é um vídeo, se é uma estratégia, se é um... Seja o que for. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. O link... É... Para o plugin. Está abaixo do vídeo aí. Você pode escolher a opção gratuita, testar ou pode ir diretamente na versão premium. Né? Que ela é também uma versão... Ah... Uma opção melhor. Em minha opinião, o plugin é muito gratuito. Né? Ele é muito barato, na verdade. E pelas funções que ele tem. Ah... E você pode ter um bom resultado com esse plugin da versão premium. Mas, nada que você não possa usar também na versão gratuita, se você não tem condições. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.